O Encontrar-me em seu olhar E sentir-me apaixonada Era menos frágil junto a ti Mas tudo era mentira Você se foi da minha vida E me perdi E me perdi Segue viva sua memória Me faz mal se penso em você Estou triste mas estou de pé Ainda que tenha me esquecido Sei que cedo ou mais tarde Vai entender O quanto te amei Algum dia sem pensar Vai sentir saudade Algum dia ou amanhã Sentirás que faço falta Em seu interior Vai sentir amor Ninguém sabe o que tem Até que no final O perder Cada vez que volto a ver te Eu não nego ainda Me dói Mas eu sei que um dia Estarei bem Ainda que tenha me esquecido Ainda que tenha me esquecido Sei que cedo ou mais tarde Vai entender O quanto te amei Algum dia sem pensar Vai sentir saudade Algum dia ou amanhã Sentirás que faço falta Sentirás que faço falta Em seu interior Vai sentir amor Vai sentir amor Ninguém sabe o que tem Até que no final Até que no final